Ai Olha a linha dele aqui, olha a linha dele aqui, olha o beat O que você quer dizer? Ele estava vindo pra cá? Aqui, 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 aqui! com essa habita ai essa habita ai oi oi, oi, oi não, ta na linha ta aberto o carro não, então mano, se abri me da a chave ta por que você perdeu a chave da outra vez Tá mandando aí, ó. Eu vou pra lá, vou pra lá. Ah, filho da mãe! Tá bom, tá bom. Pensei que... Ah, beleza! Eita, poxa! Caramba, o maluco pegou o estirante no laranja aqui, mano. Será que eu gravei isso? Olha, o outro aqui, ó. Cheio da linha aqui, ó. Cortou, cortou, cortou. Caralho! 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 Caralho!